E o salário que elas oferecem, por estarem oferecendo pra vocês uma vaga de trabalho, ele é bem menor, mas bem menor, quase o dobro a mais do que eles efetivamente pagam se eles forem oferecer pra você a vaga de emprego. Mas ele acaba se esquecendo de olhar pros próprios problemas internos, para o sul do Texas, e ali vai faltar tudo, né? Vai faltar mão de obra, vai faltar serviço, vai faltar tudo. Só a Tesla quer colocar ali, transferir pra lá 3 mil funcionários, né? Então imagina as outras. Tudo bom, pessoal? Como vocês viram pelo título, esse vídeo vai falar sobre uma pergunta que muitas vezes as pessoas me fazem. Eu recebo muito, se vocês olharem nos comentários dos nossos vídeos, vocês vão ver que muitas pessoas perguntam como é o mercado de TI, como é o mercado dessa área de informática dentro dos Estados Unidos. Não só dentro dos Estados Unidos, como muitos outros países. E eu acabei recebendo aqui, por coincidência, um artigo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês lerem, que diz que os Estados Unidos é o país com o maior salário para engenheiros de software no mundo. E aí a gente faz uma comparação aqui, a gente tem uma série de comparativos com outros países pra vocês terem uma ideia de como funcionam as coisas nos Estados Unidos. E esse mercado é onde muitas empresas estão contratando. Minha sugestão pra vocês é não irem pela oferta de emprego dessas empresas, tá? Porque a gente tem visto que muitas vezes, quando elas oferecem a vaga, elas condicionam a um período de trabalho, amarram esse período de trabalho, ou seja, num contrato paralelo. E o salário que elas oferecem, por estarem oferecendo pra vocês uma vaga de trabalho, ele é bem menor, mas bem menor do que o valor real de mercado de profissionais dentro da mesma qualificação. Então o que eu sugiro pra vocês é que vocês, se vocês tiverem interesse em trabalhar nesse mercado, busquem o seu visto independentemente, seja ele um EB2, seja ele algum outro visto que possa dar. Eu tenho clientes meus que já estavam nos Estados Unidos com visto E2, através do cônjuge, e arrumaram essas vagas de emprego, e hoje estão lá tocando independentemente, ganhando muito mais do que eles ganhariam se eles tivessem oferta de emprego da própria empresa. Então o que a gente tem sugerido muito pros nossos clientes é busquem a sua própria condição independente de visto, porque os salários são quase o dobro a mais do que eles efetivamente pagam se eles forem oferecer pra você a vaga de emprego. Essa matéria fala que os Estados Unidos é o melhor país para engenheiros de software, área de TI, onde o salário médio, ele fica entre 96 e 100 mil dólares. Mas os números reais, pra quem já tem aí certa experiência e certa bagagem, chega a 200 mil dólares por ano, tá? Ou seja, o top dessa categoria aí hoje ganha 200 mil dólares por ano. 200 mil dólares por ano nós estamos falando em torno de 15, 16 mil dólares por mês, que você vive muito, mas muito bem dentro dos Estados Unidos, com bastante conforto. Ela compara aqui também pra vocês, eu não vou ler a matéria inteira, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas ela compara aqui com Suíça, por exemplo, onde o salário médio é de 90 mil dólares, ou seja, um pouco abaixo dos Estados Unidos aí, 10% menos do que os Estados Unidos. O Canadá, em torno de 71 mil dólares, muita gente falando na questão do Canadá. Eu amo o Canadá, adoro o Canadá. Acho que o Canadá tem uma política de imigração muito bacana, onde muitas vezes outros países deveriam também utilizar a mesma política de imigração que o Canadá utiliza. Eu acho que ela é muito inteligente, ela é muito bem bolada, principalmente por o Canadá ser um país onde a taxa de natalidade é decrescente, então ele precisa repor a população ativa. Muitos outros países, principalmente países na Europa, precisam também repor essa população ativa. E eu gosto muito do modelo canadense, tá? Mas o Canadá, ele tem, é tradicionalmente conhecido por salários mais baixos, né? Então, se você for pegar aí entre Canadá e Estados Unidos, às vezes até a Cidade do México, não vamos colocar o México inteiro, porque não dá pra você comparar a Cidade do México com o restante do México. Panamá, você vai ver salários mais altos do que o próprio Canadá, tá? Então, o Canadá é muito bacana, mas é conhecido por pagar salários mais baixos se forem comparados com esses outros países. O Canadá tá na faixa de 71 mil dólares por ano contra 100 mil dos Estados Unidos. E os piores países são Alemanha, né, com 61 mil dólares por ano, França com 47 mil dólares por ano. Bom, a gente sabe que tradicionalmente... A França gosta muito, né? O Macron, ele adora criticar o mundo e todo mundo, principalmente o Brasil, mas ele acaba se esquecendo de olhar pros próprios problemas internos. A grande maioria do francês, ele é conformado com a situação na qual ele vive ali, né? Quem foi pra França sabe muito bem disso. Ele se acomoda naquele padrão de vida dele ali e ali pra ele é aquilo ali. A grande maioria da população não tem grandes ambições de ser milionário, crescer e mudar a vida dele. Se ele estiver ali na vidinha dele tranquilo, deixa do jeito que tá, que tá tudo certo. Então, ela faz aqui diversas comparações pra isso. O que eu quero dizer pra vocês? Os Estados Unidos têm aí uma política de contratação de pessoas de alto nível, o que é péssimo pra outros países, mas excelente para os Estados Unidos. Muitas pessoas de outros países acabam se candidatando a esses vistos. Como eu disse pra vocês, a grande maioria vem através de EB1, EB2 ou EB3, né? Porque é um visto super bacana que acaba dando green card pra essas pessoas e elas podem trabalhar levemente dentro dos Estados Unidos. O grande problema é que se o americano não se especializa na mesma proporção, ele acaba ficando fora do mercado ou ele acaba recebendo menos. Mas isso é uma competição de mercado e eu acho que todos os países deveriam ter essa competição de mercado. Eu sou contra esse protecionismo nacional, né? Ah, não. Só porque você nasceu no país, o país tem que se contentar com a forma, às vezes até incompetente, na qual você conduziu a sua carreira profissional. O país não tem nada a ver com isso. O país tem que pensar no crescimento, no engrandecimento, na troca de informação, na troca de cultura e pra que o país possa realmente deslanchar. Então, nesse sentido, eu acho que os Estados Unidos agem muito bem nessa questão de seleção dos profissionais. E esta é uma oportunidade grande, muito bacana, pra profissionais da área de TI, que sim, tem se mostrado aqui um dos salários mais altos. Eu já fiz um outro vídeo lá atrás falando quais são os salários mais altos nos Estados Unidos. E a área de TI é uma área que eu gosto bastante, sempre falei disso aí pra vocês. É uma área onde a gente tem muitos clientes e muitas pessoas estão chegando e conquistando muitos trabalhos bons. Quem acompanha aí meus vídeos sabe que, eu já falei várias vezes, a Tesla tá montando uma mega fábrica em Austin, no Texas. A Samsung está chegando também. Já chegou, na verdade, já está montando ali Microsoft, IBM e muitas outras estão colocando ali no sul do Texas, saindo da Califórnia e movendo-se para o sul do Texas. E ali vai faltar tudo, né? Vai faltar mão de obra, vai faltar serviço, vai faltar tudo. Porque com o número de pessoas que estão indo pra lá, só a Tesla quer colocar ali, transferir pra lá 3 mil funcionários. Então, imagina as outras grandes multinacionais aí, quantas outras pessoas vão. Então, quer dizer, a estrutura ali, ela vai precisar ser ampliada também. Então, fica aí a sugestão. Deixa aqui na descrição do vídeo o que você acha desse tipo de vídeo. Eu quero trazer aqui outros, comentando diversos outros tipos de profissões. Se você puder, anota aqui que tipo de profissão que vocês gostariam que a gente falasse. Eu vou tentar trazer pra vocês cada tipo de profissão, cada tipo de salário, cada tipo de oportunidade que existe pra que isso possa aí, de repente, servir como uma abertura de visão pras pessoas. Ok? Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.